Se fugou, até ele comprar esse helicóptero, esse avião. Ai, seu filho. Franklin, família. É a base de tudo. Amigos. As pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis. Amigos, né? Tá certo. Ai, como isso é professor. Com uma grande qualidade sua. Franqueza. Franklin, frank e fuckesa. Tava ensaiando isso, né? Não. Lógico que afinal de contas, com toda qualidade nós temos os nossos defeitos. Diga o seu. Muito exigente. Eu tô bonita. Não. Tá vendo só. Odeio a sua vida. Ele é muito exigente. Eu não falei que você era perfeccionista. Mas vou ficar um pouco mais longe. Um grande sonho, né, Fernando? Terminou o doutorado em Salamanca, na Espanha. Ah, tá louco. Tá vendo, amor? Tá pensando que funcionar é o público estadual, né? Se for, morra. Dato, 2011 está chegando. Desejo paz, saúde, amor, pra todo mundo. Tá certo. Não vou fazer mais. Isso eu pergunto já. Isso eu tô perguntando, até porque eu acho assim que a gente tá falando, a gente tá brincando, a gente tá interagindo da seguinte forma. As nossas realidades. A gente não pode esquecer nossas realidades, né? Eu quero uma água, meu amor. Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigada. A sua água, tá? Nós não podemos fugir da realidade do Brasil que nós vamos ver. Se você tivesse a oportunidade de governar este país, todos nós vamos... Peraí, calma. Não adianta querer fazer mais filho, tirar os que já estão congelados. Não vai. Preste atenção. Falando sério. Eu, se pudesse governar o Brasil, tentaria dar a cada um que é seu, fazer com que cada um agisse honestamente. E fazer com que cada um respeitasse o direito do próximo. Valeu! Valeu, galera! Tá vendo só? Vraga e presidente! Já pensou? Minha botão mandar ajustar. O Brasil nós já estamos com... Há 20 anos atrás, eu nunca imaginei que um dia eu estaria, de repente, até aqui fazendo hoje esse trabalho. O que você acha desse tema dentro hoje do que a gente vive na realidade do mundo? Eu acho que cada um tem o direito de fazer solução sexual. E acho que os casais como afetivos devem ter o direito de se unir, ter resguardado o seu direito de partilha, de guarda e tudo mais em relação ao relacionamento. Arrasou! Muito obrigada, meu amor. Um aplauso para o nosso aniversariante. É a briga de volta de novo. Cadê o rapaz, aquele que me encontrou lá fora, assim, meio estranho? Cadê ele? Eu gostei tanto da apresentação que ele me chamou lá fora. Tá curtinho! Vem cá, gato! Vem! 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 Obrigado.